A semana inteira a gente faz lives todos os dias lá na Twitch, menos segunda e sexta. Então fica ligado que a gente se esforça muito pra que você conheça o nosso trabalho. Alô, eu não sei que música é essa, mano. Nada do Sugar, Agus D. Eu tenho amigos. People. Cara, acabou o hype train? Que isso, cara? Acabou? Simplesmente. Mano, eu nunca ouvi essa música. Eu já ouvi esse pá. Eu jamais saberia que essa música era... Cara, o início era tão familiar porque eu já ouvi o álbum inteiro do Agus D. Não, vai nesse segundo vídeo? Não, eu nunca acertaria essa música. Nunca. Não, eu nunca acertaria. Cara, eu sempre gostei muito do flow do Sugar. E quando ele lançou esse segundo álbum, porque eu nem sabia que ele tinha um primeiro, até não muito tempo atrás. Eu fui direto ouvir o álbum, não gostei tanto da Taito. Ouvi o resto do álbum, nenhuma música foi pra minha playlist. Isso faz muito tempo, na época que saiu, né? Mas ouvindo a música hoje, ela parece ter um charme. Essa música parece muito boa, cara. Não, eu nunca acertaria. Quem é que tá cantando? Vamos, Jundjum! É ele mesmo? Não, 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 ele mesmo aqui, né? Não sabia que era ele não Cara, eu vou botar essa música... Caralho, mas tem a Dora no fundo Caralho Eu ouvi a Dora no fundo Não tinha ouvido a Dora no fundo A Dora que vai fazer comeback aí Finalzinho desse mês, né? Caralho Caralho Eu ouvi a Dora no fundo A música é legal, cara! A música é legal, cara! É a Dora Não, filma com tranquilidade Tem uma Dora de fundo Aí, ó É ela, pô Cara, vale a pena Tipo assim Aproveita que ela tá começando a carreira dela Como Idol E acompanha aí, velho Tipo, ela é muito boa, mano Ela me conquistou O chat Temos muitos ARMYs no chat, né E quando ela debutou O pessoal contou pra mim Que ela produzia, trabalhava com BTS E aí a gente viu Cara, ela é uma pessoa muito legal, velho Ela é amável, entendeu Então vale a pena, mano Vale a pena, aproveita Ela vai fazer o primeiro comeback agora Forte E como tu deixar um like E se inscrever no canal, pô Isso me ajuda muito, cara